Olha que legal aqui também, envelheceu mal, Luciano Rocha, analista brasileiro que previu o fim dos sonhos da criptomoedas, vira alvo de piadas. Esse aqui é o Tiago Reis, que é o carinha da Suno, e cara, ele fez essa print aqui em 2018, 6 de fevereiro de 2018, então foi um cara que aproveitou de uma queda do Bitcoin para falar mal, então vamos contextualizar. Dezembro de 2017, topo histórico do Bitcoin, 20 mil dólares, aquela euforia, fevereiro de 2018, Bitcoin começou a entrar numa tendência de baixo, então já estava ali 6 mil dólares, 10 mil dólares, ou seja, ele saiu de 0 para 20, de 20 para 6, 4, 3, 8, 10, não importa. E aí, eu não gosto de pessoas oportunistas, o Tiago Reis diz o seguinte, o sonho das criptomoedas acabou, pode até subir um pouco, mas a maioria delas jamais retornará ao topo histórico, lição, não existe dinheiro fácil no mercado. Não existe alternativa, sucesso demora tempo em investimento, os maiores investidores do mundo têm cabelos brancos. E aí vocês vão brigar comigo, vocês vão brigar comigo, mas ele está correto em quase tudo que ele falou. Ele está correto em quase tudo que ele falou, tá? Nesse mesmo dia, o Rodrigo Coen marcou ele, falou alguma coisa, não está aqui na matéria, mas o Rodrigo Coen falou alguma coisa, cara, eu não te sigo, mas você não entende nada de criptomoedas, você está falando uma grande besteira, tá? Vamos lá, vamos dissecar isso aqui que ele está falando, tá? Então, é o carinha da Suno, né? Aquelas casas de análise que ninguém põe dinheiro, só arrecada através de assinatura e tudo mais. Bom, a única coisa errada que ele fala aqui, a única coisa errada que ele fala aqui, é essa primeira frase. O sonho das criptomoedas acabou. Depois que o Coen fala aquilo, né, que eu acabei de falar, ele responde, quem viver, verá. Então, o erro dele aqui, nós temos dois erros aqui, né? Nós temos três erros. O primeiro é o oportunismo. Enquanto o negócio estava subindo de zero para 20 mil, não falou nada. Quando cai de 20 mil para 6, nossa! E tem um post dele, eu acho que tem até aqui na matéria, que ele fala o seguinte. Ó, eu julgo quem tem de bolha. Isso aqui ele diz 2018, tá? Não, isso aqui foi 2021, é isso? Não, 2018, 6 de fevereiro. Eu julgo quem tem de bolha, ou seja, arrogância, né? Eu julgo quem tem de bolha. Talvez eu seja o brasileiro que mais lê o livro a respeito. Ou seja, tem uma soberbinha básica, né? E com todo respeito a Bitcoin, eu vi todos os finais clássicos de bolha. Todos e mais alguns novos. Para nós da Sun, era claro que era bolha. Que bolha ruim, né? Que só sobe, né? Ficamos felizes de não ter indicado. Então, isso aqui envelheceu mal, né? Isso aqui envelheceu muito mal. Agora, vamos falar sobre essa frase dele aqui, né? O primeiro problema. Oportunismo. Enquanto o Bitcoin subiu, não falou nada. Não falou que era bolha quando estava mil dólares, o bagulho foi para 20. Não falou. Hoje, que o negócio está a ser 30 mil, também não falou de bolha, né? Então, quando cai, fala. Quando sobe, não fala. Então, a gente tem um viés de confirmação fácil aí, né? A gente tem um viés de confirmação fácil. Legal. Outro problema aqui. É arrogância, né, cara? O problema aqui é arrogância, Major. O problema aqui é arrogância. Quando ele diz assim, ó, o sonho acabou, quando ele diz o sonho das criptomoedas acabou, ele está dizendo o seguinte, olha, criptomoeda não vale nada. No geral, não vale nada. Agora, tudo que ele fala daqui para frente é uma verdade. Pode até subir um pouco, mas a maioria delas jamais retornará ao topo histórico. Isso é uma verdade. Das criptomoedas que a gente tinha lá em 2017, quais delas superaram topos históricos? Você tem o Ethereum, você tem o Bitcoin, você tem o Ethereum. XRP superou topo histórico? Não. Litecoin superou topo histórico? Não. Bitcoin Cash superou topo histórico? Não. O que mais? Das antigas. Ethereum Classic superou topo histórico? Não. Nano superou topo histórico? Eu estou falando as principais, as mais faladas da época. Não. O que mais? Iota perdeu seu topo histórico? Superou seu topo histórico? Não. A Cardano superou. A Cardano superou. Quem mais? BNB também superou, já tinha na época. Quem mais? Não superou. Falei da Nano? Já a Nano superou topo histórico? Não. Então, assim, nós tivemos coisas que superaram seu topo histórico e coisas que não. Não dá para falar que nunca mais vai superar, mas ele não está errado quando ele diz que a maioria delas jamais retornará ao topo histórico. Quando a gente diz a maioria, cara, a gente está falando, ele está falando, e eu concordo com isso, a gente tem 10 mil moedas. Cara, você tem 50 que vão perdurar, 100 que vão perdurar, mas, cara, você tem 9.900 moedas que vão morrer. Essas moedas, em algum momento, atingiram o topo e nunca mais vão atingir. São moedas que o mercado deixou de lado, não tem mais desenvolvimento, não está mais em corretora, não está mais nada. Existem várias, assim, milhares. Aos milhares, tá? Aí, quando ele diz, lição, não existe dinheiro fácil no mercado. Isso é uma grande realidade, não existe dinheiro fácil, tá? Aí ele diz, não existe alternativa. Sucesso demora tempo em investimento. Os maiores investidores do mundo têm cabelos brancos. Correto, perfeito. Tudo que ele está falando aqui está certo. O erro é o tom de soberba e essa primeira frase dizendo o sonho das criptomoedas acabou, porque não acabou, só está começando. Não, eu não estou defendendo ele. Eu não estou defendendo ele. Eu acho um cara puta arrogante. Mas tudo que ele falou aqui é verdade, com exceção da primeira frase. Felipe, daquele ano de 2018, alguma ação superou o topo histórico? Ação, cara. Ação eu não acompanho. Não consigo te falar. Mas muitas delas superaram, sim. Ele se queimou? Ele se queimou? E aí, vamos falar sobre isso, né? Eu não estou defendendo ele, tá? Eu não estou defendendo ele. Pelo contrário, né? Eu estou falando o cara que é um arrogante. O cara está sendo arrogante em dizer, ah, eu sou o cara que mais leu sobre bolha, o Bitcoin é bolha. Então, ele afirmou que o Bitcoin é bolha. Ele disse que o sonho das criptomoedas acabou. Cara, nem começou. Isso aqui é um mercado de trilhão que nem começou. Quando ele fez esse post aqui, o mercado não valia, sei lá, 400 bi. Hoje a gente está 1.4 tri, sacou? É um mercado que só vai subir, não tenho a menor dúvida, né? Mas tudo que ele fala aqui é uma grande verdade. Por quê? Porque a maioria das pessoas está achando que vai ficar rica com altcoins. E, obviamente, vão ter as pessoas que vão ficar, é claro. É claro. É claro que vão ter. Mas a maioria das altcoins, elas estão aí para levar o seu dinheiro embora. Não para te enriquecer. Para levar o teu dinheiro embora. Para trocar o teu dinheiro pelo desenvolvedor, pelo dono da corretora, pelo influencer. Esses caras, tá? Ó, o Luciano Rocha, que fez a matéria, né? Deixa eu ver se foi do Luciano, para não falar besteira. Sim, o Luciano Rocha está aqui com a gente. Um abraço. Ele diz o seguinte, ele confunde bolha com ciclo de mercado. E parece que não consegue perceber essa incoerência. Perfeito. 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 Tá? Perfeito. É isso aí. Ele está confundindo bolha com ciclo de mercado, né? Então, ele está pegando um mercado que é incipiente, né? O mercado de cripto é incipiente, está começando agora. O negócio não para de subir. E, com isso, ele fala assim, ah, não, Bitcoin é bolha. Por quê? Porque eu já li mais livro do que você, então eu estou definindo que é bolha. E aí, se ele, pessoa física, acha isso, não tem problema nenhum. O problema é quando ele passa isso na pessoa jurídica, que a Suno é uma das maiores casas de research do Brasil. Se não a maior. Acho que talvez perca só para empíricos, né? Então, ele fala o seguinte, ó. Para nós da Suno, era claro que era bolha. Então, para nós da Suno, então, quando ele fala no plural, né? Ele fala como a entidade. Para nós da Suno, era claro que era bolha. Então, você vê que os caras não entendem tão bem assim, né? Uma das maiores casas de research do Brasil não entende tanto, assim. Se era claro que é bolha, né? Tipo assim, o problema não é você achar que é bolha, está tudo bem. O problema é quando você crava. É o grau de certeza que você dá da informação. Esse é o grande problema. Não tem problema nenhum eu chegar aqui e falar, gente, o Bitcoin é bolha. Outra coisa é eu dar o grau de certeza suficiente para que pessoas que me seguem falem, caramba. Se ele está falando, possivelmente é, né? Então, para nós da Suno, era claro que era bolha. Era claro. Não tem nenhuma dúvida. Era claro. Ficamos felizes de não ter indicado. Até aí não tem problema, né? Ficamos felizes de não ter indicado. Você não é obrigado a indicar tudo. Eu sou obrigado a indicar tudo? Eu sou obrigado a entrar em todas as altcoins que subiram? Eu sou obrigado a comprar todas as ações? Não existe. É uma utopia, né? Então, não tem problema nenhum ele estar feliz de não ter indicado. O problema é cravar. É o grau de certeza, né? Porque esse grau de certeza, ele vem... Ele caminha junto com um grau de arrogância muito grande. Para nós da Suno, era claro que era bolha. Então, ele não fala nem por ele. Ele fala pela entidade. Ele fala pela entidade. Nós... Para nós, era claro que era bolha. Né? Que bolha é essa? Que bolha é essa que só explode para cima, né? É isso. Acho que falei tudo o que eu tinha para falar. Apesar dele ter falado uma grande besteira aqui que o sonho das criptomoedas... O que cagou foi essa frase aqui, ó. O que cagou esse tweet foi essa primeira frase. O sonho das criptomoedas acabou. Porque aqui ele dá como encerrado... Ele dá como bolha mesmo a cripto que nunca mais aconteceria. Ele dá encerrado. Agora, todo o resto aqui eu concordo com ele. E ele não está errado. Ele não está errado. Pode até subir um pouco, mas a maioria delas jamais retornará ao topo histórico. Não dá para a gente afirmar que jamais retornará. Mas hoje, após três anos aí, a maioria não retornou ao topo histórico. A maioria não retornou. Ah, Felipe, mas a BNB retornou a cada ano sim. Sim, a Ethereum sim, Bitcoin sim. As principais, elas vão superar isso. Mas e as milhares aí que morreram e que vão continuar morrendo? É sobre isso que a gente está falando. Porque você fazer o cherry picking, né? Você escolher as que estão subindo, maravilhoso. Agora, pega o bolo. Pega o bolo que a gente tinha lá. Top 30. Top 30 2018. Pega o top 30 dia 6 de fevereiro de 2018. Para cá e vê quais superaram e quais não. Top 30. A maioria saiu do top 30. A maioria. Então é isso que eu queria falar. Certo? Ele apagou esse tweet, não? É, ele apagou, mas a turma salva, né? Não tem jeito, cara. Na internet não tem essa. Na internet não tem essa. Tudo que você falou, escreveu, está registrado. Né? E assim, não tem problema nenhum o cara falar besteira. O problema é o grau de certeza, o grau de arrogância na certeza da informação. Esse é o grande lance. O Luciano falou que não apagou, não. É, depois vai apagar. Aí depois eu falei, é, eu estava enganado. Está na hora de comprar Bitcoin. Depois ele vai... Depois que fala um monte de besteira, entra. Depois que vê que não tem... É que nem o Samidana. Samidana lutou, 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 lutou. A hora que ele falou assim, cara, eu estou há seis anos batendo o negócio. O negócio não para de subir. Eu vou entrar nessa. Aí o negócio cai. Ai, ai. Isso, ele investe no mercado tradicional. E está tudo bem ele investir no mercado tradicional. Sabe qual que é o grande problema? Das pessoas como um todo, a internet, ela deu voz para todo mundo. Seja para o influencer, seja para o empresário, seja para o político, seja para a dona Maria. Todo mundo hoje, todo mundo hoje tem a sua voz na internet. Você fala o que você quiser. Hoje mandaram lá um cara que era o Magneto. Você já viram que a vacina mandou o Magneto, lançou o Magneto? O cara bota a moeda onde ele tomou vacina, a moeda não cai. Ele põe fora, a moeda cai. Vocês viram isso aí? Então, a Coronavac lançou o Magneto brasileiro. É um negócio de louco. Então, assim, a internet, ela deu voz para todo mundo. E está tudo bem você falar sobre o que você quiser. O problema é quando você fala sobre o que você não sabe. E parece que a internet, ela tem um negócio que é o seguinte. Você precisa falar sobre aquilo. Ai, meu Deus. Tem um assunto aqui que eu preciso falar. Cara, você não precisa falar. Se você não manja, você não precisa falar. Se você não domina, você não precisa falar. Ah, eu posso emitir minha opinião e tal. Beleza, mas cara, se você não manja do assunto, para que você vai passar vergonha? Que nem agora está acontecendo os protestos lá em Cuba. E eu vi hoje, o professor Cabral estava falando que, para acabar com as manifestações, o que os caras fizeram? Os caras cortaram a internet. Genial, né? O que a ditadura lá fez? Corta a internet. Se você não consegue se comunicar, você desarticula. Isso aconteceu na... Como é que é o nome? Lá em Venezuela também. A mesma coisa quando teve os protestos. Cortaram a internet do país. Ficou 24 horas lá sem internet e tal. Então, só que eu não sei falar sobre isso. Eu não estou por dentro. Então, qualquer coisa que eu falar pode ser alguma besteira. Obviamente, a gente vai sempre bater contra a ditadura, contra coisas não democráticas. A gente vai sempre bater. Mas eu não posso falar alguma coisa que eu não tenho completo entendimento. O problema é que as pessoas querem falar sobre tudo. Então, assim, o cara é bom sobre ações? O cara é bom de opções? O cara é bom de mercado internacional? O cara é bom de fundamentos de empresas? O cara é bom de valuation? Cara, o cara pode ser perfeito nisso. Agora, o que ele não sabe, ele não pode falar, cara. Por exemplo, eu manjo muito pouco ou quase nada de ações. Vocês vão me ver aqui, em raríssimas circunstâncias, falando de ações. Por quê? Porque eu não manjo. Eu não manjo. Eu não posso chegar aqui e falar, então, porque a Cogna hoje abriu em alta. Cara, eu não manjo. Eu não acompanho. Eu não quero saber. Faço meus investimentos, mas não tenho a menor pretensão de dominar o mercado. Não tenho a menor pretensão. Então, o problema é esse. É quando você não manja e quer dizer que manja. Aí é um problemão. Aí é um problemão. E coisas como essa acontecem bastante. Turma, eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Nós vamos encerrando hoje. Nós vamos encerrando hoje. Agradeço. Chegou a bater 980 pessoas aí. Ah, sim. Aí quando você entende o jogo, é isso aí. O Paulo falou uma verdade. Quando você entende o jogo, você sabe quais são as motivações. Então, o jogo do cara, do cara que eu digo no geral, não é informar. É o jogo do like. É o jogo de estar, de vender. É o jogo de estar na mídia. Cada um joga um jogo diferente. Quando você entende isso, você vê que as coisas ficam mais claras. Às vezes o cara até tem Bitcoin desde 2012, sacou? Às vezes o cara tem maior furtura em Bitcoin, mas fica falando mal porque dá view, dá clique. Faz bem para a empresa dele por algum motivo. Então, tem essas paradas. Tem essas paradas. Então, às vezes tem esses conflitos de interesse. Às vezes tem esses conflitos de interesse. Mas, de qualquer forma, você está informando, barra, desinformando, milhares, às vezes milhões, né? Não sei no caso dele, mas às vezes milhões de pessoas com tweet, com uma frase mal colocada. Você vê lá aquele Atila, Atila Yamarino, né? Atila Mariana, não sei como é que fala o nome do cara. O carinha das vacinas lá e tal. Esses dias parece que fez um vídeo aí sobre Bitcoin e tal. Falando um monte de besteira, né? Então, não tem problema nenhum ele ter opinião pessoal dele. Mas quando ele faz um vídeo e emite isso para milhares, talvez até milhões de pessoas, ele tem que dominar o que ele está falando. Ele não pode abrir um vídeo. Por exemplo, eu não vou abrir um vídeo falando só de vacina. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Qualquer coisa que eu falar é achismo. E, cara, achismo, eu vou na mesa de bar. Achismo é com amigo, com mesa de bar, com família. Eu não posso abrir um vídeo e trazer dados que eu não conheço, entendeu? Não faz... Enfim, é por aí. Esse se tornou o jogo da internet. É o jogo do engajamento a qualquer custo. E isso é perigoso. Por isso que a gente precisa ter pensamento crítico, entender que a gente está seguindo, né? E, obviamente, dentro das pessoas que a gente segue, eu sigo centenas de pessoas, né? A gente tem que saber filtrar o que essas próprias pessoas dizem, né? Então, por exemplo, cara, se você... Eu não sei se esse cara é bom da vacina ou não. Da pandemia ou não. Eu não acompanho, tá? Mas, cara, às vezes ele é um excelente cara informando sobre vacina. E péssimo pra falar sobre Bitcoin. Cara, você pega o fato da vacina e ignora o Bitcoin. É a mesma coisa aqui. Cara, eu tô falando de vacina. Tô falando um monte de merda? Tô falando. Cara, pega o que é útil, sei lá, Bitcoin, cripto, e ignora a vacina. Pronto. Isso é filtro, né? Você tem que saber filtrar. No final das contas, é isso. É saber filtrar. É a mesma coisa a notícia, né? Você abre lá a Globo News, a Band News. Cara, tem um monte de notícia. Tem uma pauta mais esquerda, tem uma pauta mais direita. Tenta filtrar e ignorar o viés político da parada. Esse é o lance pra você poder se informar. Gente.